Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Bateu Tá Pronto eu tenho mais uma receita de um bolo delicioso, fofinho. Quer aprender? Vem comigo! No liquidificador eu vou colocar dois ovos, uma xícara de óleo e 450 ml de suco de laranja. Vou bater tudo e reservar. Agora em um bolo eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo peneirada. Duas xícaras de açúcar. Uma pitada de sal e uma colher de fermento em pó. Agora vou despejar com o líquido reservado e misturar com um fuê. Vamos misturar bem e depois colocar umas raspas de laranja. Transfiro para uma forma untada com manteiga ou margarina, tovilhada com açúcar. E levamos para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 45 minutos. Tá gostando da receita? Já deixa aquele like, compartilha o vídeo. Se não é inscrito aproveita e já se inscreve no canal e ative o sininho para receber sempre as notificações. Bola assada. Agora vamos cortar para ver como ficou. E a receita é essa meus amores. Esse bolo macio, fofinho, maravilhoso. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.